Shalom, queridos, saudação de pais, Ramon Pedro falando com vocês aqui. Pessoal da cidade de Porções, no interior da Bahia, amanhã nós estaremos aí pregando a Palavra de Deus. E eu fui notificado de que houve uma nota de repúdio com a minha presença aí amanhã, pelo simples fato de pregar aquilo que Deus fez na minha vida, contando o meu testemunho particular de vida. Eu tenho esse direito dentro daquilo que eu vivi, dentro daquilo que eu acredito que é o melhor para mim hoje, quando se trata na questão da homossexualidade, eu sou respaldado pela Bíblia, pelo aquilo que a Palavra de Deus diz e dentro daquilo que hoje eu acredito ser o melhor para mim. E acredito também que seja o melhor para aqueles que estarão ouvindo amanhã a minha pregação. Eu tenho esse direito constitucionalmente, eu não estou ali pregando ódio e nem preconceito, fazem quase 10 anos que eu estou nessa caminhada, são 10 anos onde eu nunca tive esse empecilho de pregar a Palavra de Deus e aquilo que Ele fez na minha vida. Eles usam essa questão da minha pregação como se fosse um ato de preconceito, mas todas as pessoas que já participaram das minhas ministrações, sendo gays, sendo travestis, transexuais, nunca se manifestaram pelo fato de saber que eu não prego preconceito. Pelo contrário, nós temos um projeto onde nós ajudamos pessoas que estão na prostituição, pessoas que estão querendo sair das drogas, pessoas que estão querendo vivenciar uma nova vida, ter a sua vida normalizada dentro da heterossexualidade, dentro daquilo que Deus constituiu para que eles fossem. Então, eu estou aqui, eu dando a minha nota de repúdio pelo fato de ter essa tristeza de saber que houve essa manipulação dentro do anúncio do meu testemunho, dizendo que eu sou uma pessoa preconceituosa e a grande verdade é que a maioria das pessoas que me conhecem sabe que não. Entende? Então, assim, fica aqui minha indignação pelo fato de a sociedade de LBTQI+, pregar tanto a questão da tolerância e querer ser intolerante com aqueles que pensam diferente deles. Eu acho que o direito de vocês começa quando vocês aprendem a respeitar o direito dos outros. Eu tenho o direito de não aceitar mais essa vida e eu tenho o direito de dizer a respeito daquilo que aconteceu na minha vida. Eu não estou ali pregando a respeito da sua vida, eu não estou pregando a respeito de um coletivo porque eu não represento mais a sociedade de LBT, eu não estou ali pregando contra a sociedade pelo simples fato de saber que cada um pode tomar conta da sua vida. Eu estou ali falando aquilo que Deus fez na minha e eu tenho o direito de fazer isso. Então, eu gostaria de convidar vocês da cidade de Poções a comparecer lá amanhã no culto e também gostaria de deixar aqui o meu lamento a respeito dessa pequena minoria que deixou essa nota, tentando denegrir a minha imagem e tentando manipular essa informação a respeito da minha ida e amanhã. Eu gostaria de dizer também que eu estarei no domingo na cidade de Itapetinga, que é próxima a Poções. Vocês que é de Itapetinga, compareça lá no culto também e que Deus abençoe a vida de vocês. Um forte abraço e até mais.